A gente vai saber todas as fotos de novo, né, que a gente já fez, né? É só um paredão, um paredão. Oi, pessoal. Onde você vai? Ele está! Olha aí, sentadinho ali. Cabeça em laranja ali, ó. Ele tá em laranja ali, ó. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL